Olá gente, tudo bem? Eu sou a Raquel Tzá, analista de macroeconomia da XP Investimentos e eu vim aqui te convidar para participar comigo do Morning Call da assessoria live da XP Investimentos que eu faço diariamente das 9h10 às 9h30. Então, se você quer começar o seu dia bem informado, sabendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e que vai certamente mexer com a sua carteira de investimentos, me encontre lá todos os dias às 9h10. Obrigado.